Música Se você é apaixonado por animais, vai adorar essa matéria que o Diogo Augusto trouxe para o Mosaico. Em Juiz de Fora, o abandono de animais ainda é uma prática muito comum. E é pra cá, pro canil municipal, que cães, gatos e equinos resgatados nas ruas vêm para receber o tratamento necessário. Hoje, com a superlotação do canil, cerca de 700 animais. O trabalho se concentra em resgatar apenas aqueles em situação de risco. Hoje a gente não recolhe mais animal, aquela carrocinha que saia recolhendo todos os animais, hoje nós não temos mais. Nós recolhemos animais em situação de risco, animal no cio, fêmea grávida, fêmea com filhote, animal atropelado, animal doente. Aí esses animais, com casos mais graves, que precisam de um tratamento mais... que é alguma coisa mais grave, eles vão para as clínicas conveniadas, são tratados, são castrados e depois vêm para cá e disponibilizados para adoção. Música Todos os dias são resgatados vários animais aqui no Canil Municipal. E junto com esses animais, várias histórias, não é mesmo, Nisa? Com certeza. E tem histórias tragicômicas, né? Como hoje, chegou uma pessoa no portão, estava mudando para um apartamento, queria deixar um cachorro, trocar por um gato. Então a gente vê que essa pessoa, na verdade, ela quer um brinquedo, ela quer um passatempo, porque ela não criou vínculo com esse animal. Porque quando você cria vínculo, você não troca. O que você troca é objeto, né? E animal não é objeto. Os cachorros, gatos, eles são resgatados. E eu queria saber de você como é que funciona o processo de reabilitação deles. É, alguns chegam traumatizados, né? Ou muito medrosos, ou muito bravos. Então eles são retirados da baia, eles ficam sempre na guia, na coleira, claro, mas ficam aqui circulando entre a gente, né? A gente mostrando para ele que nem todo ser humano é mau. E com isso a gente vai gradativamente fazendo uma reabilitação. Até para eles terem mais chances de ser adotados. E com isso a gente acaba conhecendo melhor cada um deles, justamente para poder direcionar para a pessoa certa. Depois de todo o processo de tratamento, os animais estão prontos para adoção. Os interessados em adotar fazem uma entrevista. Antes de sair do canil, o animal recebe um chip que permite identificá-lo em caso de abandono. No processo de adoção, as redes sociais são um meio importante de divulgação do animal. Esse foi o ponto de partida que levou Marilene a adotar três cachorros, depois da morte dos seus dois primeiros cães. E como é que foi? Na perda desses dois cachorros, você conheceu o canil municipal, né? E como é que foi a sua primeira visita lá? Como é que você visualizou aquilo lá? Como é que foi? Olha, assim, em princípio eu fiquei apreensiva, fiquei um pouco triste de conhecer a realidade de lá. Porque a gente não imagina que tem tantos cães abandonados. A gente não imagina que as pessoas não tenham consciência. As pessoas, às vezes, adotam um animal achando que é fácil. Assim, não é tão difícil cuidar deles. Mas acha que é assim, adotou e pronto, deu comida e ração, acabou. Que adoção desses cachorros representou para vocês? Foi uma forma de se recuperar da perda dos seus primeiros cachorros? Uma forma também de prezar a memória dos meus. Porque, assim, eu amei demais, eu amo eles, a memória deles, eu sou apaixonada por eles até hoje, mesmo eles não estando mais aqui. Mas eu acho que eles estão felizes com essa adoção, com a adoção deles, porque eu acho que é isso que eles queriam. Que eu salvasse a vida. E não foi só nós que salvamos eles, eles me salvaram. E me salvam todos os dias. Agora, se você pudesse falar com as pessoas da importância da adoção, não incentivar, não falar com as pessoas para não comprar animais, mas falar da importância da adoção dos animaizinhos que estão no Calde Municipal ou que estão na rua, o que você falaria com essas pessoas que estão em casa? Eu falo para não comprar, porque não tem necessidade. Tive dois charpees, sim, que foram comprados na época, não tinha consciência que eu tenho hoje. E eu falo, a importância da adoção é amor todos os dias, é amizade, é salvar uma vida, que as pessoas falam, ah, é cachorro, é cachorro, mas para a gente é filho. Gostou do programa? Então nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até semana que vem. Gostou do programa? Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E aí Obrigado.